O que você vai mostrar para nós hoje, Dona Neuza? Ah, onde eu vivo. O meu apartamento. Olá pessoal, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha. Aqui atrás a Carla está comendo uma mexerica. Servido, pessoal? Nós chegamos na Dona Neuza agora e hoje tem um vídeo especial. Faz tempo que nós falamos que ia fazer o tour no apartamento da Dona Neuza. E finalmente vai sair. A Carla está comendo uma mexerica porque nós estamos fitness agora. É, estamos comendo uma dieta e... Reeducação alimentar. Eu queria um chocolate, um sorvete, mas tá bom. Acabamos de chegar na casa da Dona Neuza aqui. E eu vou ser sincero para vocês, já combinei com elas que a gente ia fazer o tour da casa, tá? Ela acho que está esperando, vamos lá. Olá, como estás? Tudo bem? Bem. O que você vai mostrar para nós hoje, Dona Neuza? Ah, onde eu vivo. Onde você vive? O meu apartamento. Ah, então ensinem-nos o apartamento. Olá, Carla. Olá, tudo bom? Bem. Espera. Pronto. Vamos. Ai, não me põe muito perto. Não, tem problema. Você é linda. Os internautas te amam. O canal tem mil e tantos inscritos graças a você, Vó. Ah. Sim. Porque eles te amam. Sim. Porque eles querem ver você no vídeo. Tá. Então, vamos começar por... Por onde você quiser. O meu quarto. Então, entramos aqui pela porta. Sim, por favor. Vou esconder para vocês não verem até chegar no quarto. Por favor. Pronto, estamos no quarto. Esse aqui. Aqui a porta do quarto. Aqui. Aqui é meu quarto. É seu? Tem certeza que é seu? Não, está alugado. Ah, não, mas é seu? É meu quarto. É que eu estou perguntando se não vive outra pessoa aqui. Ah, não, não, não. Ah. Só lá. Ah, bom. Sim. Esta cama aqui é somente minha. Muito bem. Está aí o quarto. Ai, que cama linda que é essa. Hum? Aqui está um roupeiro. Um roupeiro. Sim. Que guarda alguma coisa. Sim. Aqui tem outro roupeiro que... Aqui, mira. Aqui, vê. Aqui guardo minha roupa. Sim. Aqui. Sim? E aqui em cima a malinha de viagem, né? Esta aqui está... Cheia de roupa de frio. Sim. Que eu guardei tudo. E eu acho que você está ansiosa para ir para o Brasil de novo, não está? Ah, eu estou, sim. Sim. Aqui tem a televisãozinha, né? Tem uma televisão que eu assisto até uma meia-noite, mais ou menos. Caramba, você é meio baladeira, hein? Até meia-noite assistindo televisão? Ah. É brincadeira. E o sofazinho? Você senta ali no sofazinho? Ai, não. Por quê? Não sei. Não sinto vontade de sentar nele. E, olha, a Dona Neuza é moderna, hein? Olha o que a Dona Neuza tem aqui, olha. Ela tem um Google Chrome aqui, olha. Hã? Para assistir Netflix na televisão. Ah, sim. Foi ele que pôs o Netflix para mim. É, eu ensinei, né? É. Mas, às vezes, eu faço alguma coisa errada, viu, gente? Porque eu, com esse negócio de... Como é que se diz? Tecnologia. Esse negócio de digital e isto, começo a mexer. Mas eu acho que vira bem. Aqui tem o pátio lá fora. Ah, sim. Mas é um pátio... Aqui nós estamos num primeiro andar, então não dá para... Não, segundo. Primeiro, chama. Aqui é segundo andar. Não, térreo, primeiro. Ah, é segundo, verdade. Que teimoso. Marcos, teimoso, que feio, que feio. Tem o térreo, tem o primeiro e tem o segundo onde eu moro. É o segundo atchê. Tá certo, tá certo. E aqui nós temos o calefator da Dona Neuza. Sim, bem grande. Muito bem. Então, eu vou apagar a luz do quarto, porque o meio ambiente agradece que vocês já conheceram o quarto da Dona Neuza. E agora que nós vamos conhecer a Dona Neuza? Aqui é a sala. Só para vocês saberem, nós entramos, ó. Entraram para ali. Por aquela porta. Então, aqui é o quê, Dona Neuza? Aqui é a sala. Essa aqui é uma poltrona muito antiga, que é da casa, né? É da casa. Então, eu tenho os furinhos e eu cubro para ficar um pouquinho melhor, porque bonita, bonita não está, mas dá para quebrar um galho. É porque você propôs para trocar a poltrona e abater o aluguel. Ele não quis. Dona Neuza não quis. Então, por enquanto... Ele não quis, então fica assim. Mas eu estou olhando para ver se eu compro um sofá novo. Bom, bom. Aí, converso com ele e ele vem buscar esse. Olha que tchuk tchuk aqui, a florzinha que a Dona Neuza pôs aqui na mesa. E a Ana Lívia gosta muito desse. A Ana Lívia vem aqui e tira todas essas... Tira tudo. Essas bolinhas rosas, elas saem. E ela tira tudo. Depois, quando a gente vem buscar ela, toca eu e a Carla... A montada, né? O quebra-cabeça. O que mais você tem que ensinar aqui do seu apartamento? Bom, aqui, ó... Eu não sei como é que chama isso. Uma estante. Uma estante. Uma estante. Uma estante bem diferente, né? Do Brasil. É bonita. Então, lá em cima eu tenho as fotos da família. Sim. O ventilador que eu ganhei da Ana Clara quando nós chegamos à Espanha. Ah, que fazia muito calor. Sim. E ela, com o dinheirinho dela, ela foi e me comprou esse ventilador. E eu colocava no rosto porque eu transpirava muito. Pois é. Então, é uma lembrança, né? Tá aqui dentro. Esse aqui, mira. A Ana Lívia. Não tiro ainda aqui. A Ana Lívia que me deu esse aqui. Aqui, ó. A farmácia. Ah, é uma farmácia da dona Neuza aqui. A minha farmácia. Essa é uma vantagem, né? De ter experiência de vida já. Você já tem uma farmácia em casa. Isso é verdade. Aqui, olha. Uma TV também. A mesma polegada aqui é do quarto. Eu acho que a do quarto é menor. Essa é 32, a outra é 24. É que como tá num móvel menor, dá engano, engana bem, né? Tá. Mas as duas foi a minha avó que comprou. Aqui tinha uma TV de tubo. E aí minha avó falou que preferia comprar. Aqui. Me gusta muito esse armário aqui. Ó, o mais legal é que a dona Neuza tá trocando vocabulário já, né? Me gusta muito esse armário. Misturou aí um espanhol com português. Desculpa, porque a gente se confunde, viu? Não, mas tá certo. Eu também tô trocando. Mas esse aqui, eu gosto muito desse armário. Eu gosto muito desse armário, principalmente isso aqui eu gosto muito. Ah, esse eu ganhei da Maribel. Esse aqui, ó. Ferreiro Rocher. Da minha amiga. E esse moscatel? Quem comprou esse moscatel? Fui eu. É muito bom também, eu já experimentei. Comprei pra fazer um doce, não foi? Sim. Tá aí, então? Aqui, olha, as taças. Então, tenho taça pra servir um vinho, pra servir um licor, xícaras para café, para café com leite. Café com leite. Muito bem. Aqui ele. Quem é? Ele é meu querido. Esse é o meu vô Alonso. É. Então, se vocês não conhecem, ele era mais ou menos assim, né, vô? O desenho não ficou dos melhores, né? Ficou bonito. Tá aí. É, olha, no Brasil tem uma foto bem grande dele. Sim. Aí fizemos uma pequena e eu trouxe pra cá. Olha, essa aqui é minha mesa de vidro. Minha não, é que tá aqui na casa. Cheia de bombom. Mira. Olha só, hein? É. Olha, tem coisa a sear aqui, ó. A dona Neuza vai sear fazer compra e... É ganha. Tem a balinha. Então, sabe quem gosta dessa cesta? Quem? Eu. Ah, bom, calma. Não, e tem outra que é minha... É sua concorrente. Terê. A Terê? A Terê. É para mim, para meu marido. Para mim, para mim, para meu marido. Que bem. Agora falta mostrar aqui. Ah, direto. Isso aqui comprei eu. Essas duas cadeiras. Esta. Só tem três. Então, comprei duas. Bom. Falta mais duas, né? É. Que falta mostrar agora? Aqui. Vai lá, consigo. Pode passar? Eu. Cabe dois? Oh! Claro que cabe, né? Olha. Olha que bonita a minha cozinha. Gosto muito da minha cozinha. Muito. No começo que minha avó chegou aqui, ela falou que era pequena. Não, mas... Mas ela, assim, de fato, não é uma cozinha grande, mas ela é prática, né? Muito prática. Gosto dela, viu? Porque ela é um corredor aqui, ó. Não dá para ver bem por causa do close, certo? Mas ela é um corredor aqui. Mostra a máquina de lavar. Então, você tem tudo à mão, ó. Você tem aqui a pia. Você tem aqui uma bancada boa para cozinhar, que ela tem espaço bom aqui. Toda essa parte aqui, olha. Você tem aqui o fogão. A geladeira está à mão. Então, você tem tudo à mão. Ai, que bonito o fogão. Olha. Ah, foi bom isso aqui que eu comprei? Foi. Olha, isso aqui é para... Isso aqui pode esfregar? Pode, claro. Pode. Olha, aí o forninho aqui da Dona Neuza. Esse forno parece a gás. Esse fogão parece a gás. Forno, forno. Mas ele é elétrico. Ah, ah. Sim, como? Você não sabia? Ele é elétrico. Ah, eu não sabia. Forno elétrico. Bom, eu não ligo. Quem liga é você ou então o Marcos. E máquina de lavar aqui na cozinha. Então, essa é a cozinha da Dona Neuza. Aqui fica escondidinho a caldeira. Do calefator, da calefação. O aquecimento da casa. Sim. Olha, aqui está os pratos que aquela me deu. Muito armário tem. Que eu não comprei nada, hein? Ela me deu tudo. Muito armário, né? Muito. E agora falta o... O banheiro que é pequeno. É, o banheiro é a única parte que meu irmão não gosta muito, né? Lá eu vou entrar sozinho, tá? Por favor. Entra e mostra onde eu entro para tomar banho. Vai lá. Entra os dois lá no box. Tcharam. O banheiro não é feio, hein, gente? O banheiro é bonito, ó. Espelhinho aqui, ó. Aqui é um espelho que você nota, porque tem uma mão gordinha ali. Espelho. É uma perdição. A pia. O bidê, que toda casa aqui na Europa, eu acho, tem. Eu gosto do bidê. Dona Neuza. A porta aqui, isso. Outro calefator. Aqui tem o váter, o inodoro, o vaso. Aqui tem um cheirinho, ó. Porque se você precisa, sabe? Por necessidades naturais, você dá assim. E aqui que é o problema. Olha, esse é o meu problema. Esse. Realmente é meio pequeno. Chamam isso aqui de plato de ducha. E realmente é pequeno. Mas, tá aí. Alugou aqui em janeiro? Foi? Não, não lembro. Tirando o banheiro, você gosta da casa? Ah, gosto. E a vizinha? Gosto do banheiro também. Só não gosto da ducha. Bom. É muito pequeno. Aí toda vez entra lá e é um sufoque. E na hora sai? Mas sabe o que é bom? É um estímulo para manter a forma. É. Porque se engorda, não sai de lá. Não toma banho, não toma banho, né? Não vai vender. Mas está aí. Mas esse aqui é meu apartamento. Estou feliz aqui. Quanto você paga de aluguel aqui? 280. 280 euros por mês. Mais 60 de água e luz. Não. É. Como é? Gás. É, dá em torno de 60 ou 70 no máximo aí de água, luz e gás. Isso no inverno. É. É que minha avó pagou esses primeiros meses. O proprietário esqueceu. Ah, 60. O proprietário esqueceu de cobrar algo. Esqueceu não, né? Não cobrou uns meses e no fim veio as contas tudo junto. Mas é dessa média. 280 de aluguel, mais uns 60, mais ou menos de gás, luz e energia elétrica. No verão diminui muito porque não se usa a calefação. E nós já estamos aqui no calorzinho. Já faz tempo que a gente não usa. Então é isso. Esse é o apartamento da Dona Neuza. Se você gostou do apartamento... Dá um like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Se quiser assinar no sininho também pode, né? Não dá, né? Mas se vocês conseguirem... E é isso aí. Gostei de fazer esse... Como é que chama isso? É um tour do apartamento. Um tour do meu apartamento. Aí vocês vão ver, vão ver se vocês gostam. Aí vocês respondem... Ah, gostei. Ah, não gostei. Gostei. Ah, mostra a minha cortina para eles. Essa é a minha cortina. Não vai aparecer por causa do... É muito carinha, mas... Bonitinha. Quero trocar. Então, se você gostou que a Dona Neuza apareceu, deixa o seu like. Like? Fala igual a Lívia. O seu likezinho. O meu likezinho. Se inscreve. Se inscreve. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Olá.